Olá, Belém no Pará vai receber 315 milhões de reais para obras de mobilidade urbana. São recursos extras solicitados pelo estado e município para implantação de corredores exclusivos para ônibus, novas estações e ampliação de terminais rodoferroviários. Outros 712 milhões já estão sendo investidos nas obras para melhorar o trânsito e o transporte público. O anúncio foi feito durante cerimônia em Belém com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. Neste momento, ouviremos as palavras do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Começo, presidenta Dilma, desejando-lhe boas-vindas. Seja bem-vinda à nossa cidade, essa cidade que fica aqui na entrada da Amazônia, uma metrópole com mais de 1 milhão e 400 mil habitantes, conhecida pelas suas mangueiras, pela sua história de quase 400 anos, no clima amazônico que reúne as chuvas que Deus nos concede e este clima bastante quente, mas não é mais quente do que o calor humano da nossa gente. Seja bem-vinda. Para Belém, este é um momento importante, que necessita alguns registros. No ano passado, iniciávamos a nossa administração e um dos maiores desafios das grandes capitais do Brasil é a questão da mobilidade. A mobilidade urbana, pelo crescimento desordenado das cidades e a falta de infraestrutura histórica, chegou num momento em que houve profundos obstáculos ao direito de ir e vir das pessoas. E já no início do ano passado, quando fizemos as primeiras tratativas com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica, conseguimos, de pronto, após rever vários projetos de engenharia, projetos que haviam concebido o início do sistema de BRT na nossa cidade, foram aprovados com as alterações pela Caixa Econômica Federal, pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Ministério das Cidades, quando demos início à fase conclusiva da primeira etapa, do primeiro trecho, do que vai ser o futuro sistema de BRT integrado na nossa cidade. Assim, até o final do ano passado, nós concluímos esta primeira etapa, que inclui os elevados do entroncamento e Almirante Barroso. Agora, até semana que vem, estaremos lançando o segundo trecho, que será Augusto Montenegro, que inclui também novidades conceituais, com os elevados da Mário Covas, da Independência e o Túnel, e também o elevado, o Túnel da Mário Covas. Em seguida, temos também, dentro de Coraci e de São Brás, até o Verupeso, fazendo a integração desta primeira via troncal do sistema BRT. Mas, ano passado, através da iniciativa da Presidenta, Belém foi contemplada com uma das 50 cidades incluídas no Parque Mobilidade, o Parque das 50. E nós levamos novos projetos para discussão com o Ministério das Cidades, que devo destacar o profissionalismo, a responsabilidade técnica com que o Ministério da Cidade se ateve a analisar os projetos levados pela Prefeitura. Registro a participação ativa do ministro Agnaldo, então, e da sua equipe, liderada pelo doutor Júlio, que, de maneira muito competente, avaliou os oito projetos, selecionando, por fim, dois projetos que a senhora traz hoje para presentear a nossa cidade. Destacadamente, a integração do sistema BRT rodoviário com o corredor fluvial, com os dez portos que V. Exª estará entregando para a nossa cidade, não como financiamento, mas como recursos do Orçamento Geral da União a fundo perdido, 48 milhões, e a gente já diz muito obrigado. Belém, com 39 ilhas, tem, inclusive, numa das maiores músicas do nosso Estado, aquela máxima de que as ruas, os nossos rios são nossas ruas. Porém, ao longo dos anos, Belém foi ficando de costas para os seus rios. E agora, com a retomada desse projeto, que a equipe técnica da Prefeitura desenvolveu, junto com o Ministério das Cidades, a gente tem essa possibilidade de integrar rio como rua, junto com as nossas rodovias. O grande outro projeto que V. Exª, com a equipe do Ministério da Cidade, traz hoje para presentear Belém, é o corredor centenário, que vai ser o novo trecho de BRT, que vai alcançar, a partir do Augusto Montenegro, a centenário, Júlio César, Pedro Álvares Cabral até a Doca, e de volta a senador Lemos. Também este, um valor expressivo de R$ 263 milhões para 24 quilômetros de BRT. Destacadamente, também, importante dizer, com parte financiada pelo FGTS, ou seja, empréstimos para a nossa cidade, no valor de R$ 157 milhões, e R$ 107 milhões, também a fundo perdido pelo Orçamento Geral da União. E, mais uma vez, a gente diz muito obrigado, Presidenta. Outro aspecto importantíssimo registrado, até aproveitando a presença dos quatro movimentos populares da moradia nesta reunião, é que, ano passado, quando nós assumimos a administração, Belém, surpreendentemente, não tinha nenhuma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Talvez a única capital brasileira sem ter nenhuma casa no programa nacional. Isso porque os terrenos na nossa cidade eram terrenos caros, as limitações para a construção profundas, em razão do plano diretor, e também a questão tributária que inviabilizava a construção. Nós, ano passado, com a nossa equipe da Secretaria de Habitação, preparamos um projeto dando isenção tributária de TBI, IPTU, ISS, a todos os empreendimentos, como também flexibilizamos a construção. E, com isso, Presidenta, uma grande notícia para a senhora hoje. Estamos completando agora, com as novas casas que serão assinadas, com a Coab e o Governo Federal, através do Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica, a gente completa 9 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida, Viver Belém. E, veja bem, Presidenta, nós temos um déficit habitacional de zero a três salários mínimos na nossa cidade, da ordem de 60 mil unidades. Vossa Excelência já tem 9 mil unidades contratualizadas agora na nossa capital, a partir desta última aqui, vai ser assinada semana que vem. E eu já deixo um pedido para a Vossa Excelência. Amplie esse teto de Belém para 18 mil que já estão em análise lá na Caixa Econômica. E eu tenho certeza que, Vossa Excelência, pelo programa que tem esse grande escopo nacional, haverá de verificar, até porque algumas cidades não estão conseguindo avançar no programa. E Belém avançou rapidamente dada esta parceria do programa Viver Belém. E a gente também, mais uma vez, diz muito obrigado. Por último, Presidenta, eu quero também dizer muito obrigado a todas as tratativas que nós fizemos desde o ano passado com o Ministério da Saúde, em razão do gravíssimo problema da saúde que nós vivemos na urgência e emergência no Brasil e em Belém, de maneira muito grave, em razão da desestrutura da urgência e emergência. E, nesse caso específico, estive com o Ministro Padilha, então Ministro da Saúde, à época visitou a nossa cidade e nos orientou da possibilidade de adquirirmos um hospital, posto que seria um mecanismo mais rápido para nós darmos resposta à nossa cidade. E assim nós fizemos. Também quero elogiar a equipe do Ministério da Saúde, através do Dr. Elvescio, que é o secretário de Ações da Saúde, que esteve aqui, visitou conosco o hospital de Belém, chamado Porto Dias, Toda a equipe do Ministério analisou o projeto, a avaliação feita pela Prefeitura, com a participação de diversas entidades, com apoio do Sindicato dos Médicos, Sindicato de Enfermeiras, muitas pessoas participaram, analisando e apoiando a iniciativa. Por fim, a Câmara Municipal de Belém aprovou pela unanimidade de seus membros, também o Conselho de Saúde do município aprovou pela unanimidade. E, por último, o Ministério da Saúde aprovou o projeto de funcionalidade que nós levamos para Brasília. Então, Presidenta, toda a parte burocrática já foi vencida com o apoio do Ministério da Saúde e de Vossa Excelência. E eu só faço mais um pedidozinho para que a senhora possa nos agilizar no financiamento. É empréstimo que foi decidido pelo governo federal. Então, é um empréstimo de 90 milhões e que eu deixo também dizendo muito obrigado a todo o acompanhamento que o Ministério fez com referência a esse projeto para que a gente possa dar uma resposta à nossa região, que não é só a capital, é a região que usa o pronto-socorro de Belém. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo, Presidenta Dilma Rousseff, independente de diferenças que, porventura, possam existir, diferenças partidárias, independente de quaisquer diferenças ideológicas que, porventura, possam existir, há algo que nos une profundamente os destinos do povo da nossa cidade. E saiba que, para isso, em razão da defesa dos interesses do povo da cidade, não há nenhuma diferença que possa ser maior do que o nosso compromisso com esta cidade. Seja bem-vinda, Presidenta Dilma Rousseff. Passamos a palavra ao Ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi. Hoje, nós estamos aqui para anunciar os novos investimentos em mobilidade. A Presidenta Dilma, a partir do ano de 2000, há alguns anos atrás, 2011, 2012, 2013, tem anunciado todos esses investimentos através do PAC Mobilidade Grandes e Média Cidade. Essa seleção, ela busca a melhoria do transporte urbano, transporte de massas, e esses investimentos, eles têm uma atenção do seu governo para que a mobilidade urbana seja cada vez melhor para a nossa população. Porém, eu gostaria apenas de resumir aqui alguns investimentos que transitam pelo Ministério das Cidades, por determinação do governo federal, por políticas estabelecidas pelo seu governo, Presidenta Dilma, onde, aqui no Pará, 117 mil unidades já foram contratadas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso, para nós, é fundamental para o seu governo, sendo uma diretriz de acesso à moradia para aquelas famílias que, com certeza, jamais tiveram a oportunidade desta dignidade do programa Minha Casa Minha Vida e da moradia, digna com infraestrutura e com equipamentos públicos e privados. Também aqui no Pará, nós investimos, e iremos ainda investir, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em saneamento básico. E temos ainda, além desses investimentos já feitos, mais 825 milhões de reais a serem investidos no saneamento, no abastecimento de água, no tratamento de esgoto e na elaboração de novos projetos. Também aqui, com o seu anúncio, passaremos de 1 bilhão de reais em investimentos na mobilidade. já temos aqui em Belém mesmo, investimentos feitos de mais de 700 milhões de reais, que irão se somar a esses investimentos de 325 milhões de reais aqui no estado do Pará e principalmente na capital Belém. é importante dizer que esses investimentos eles se destinam já às obras que já estão sendo executadas, mas também a novos projetos que serão elaborados e terão a oportunidade de virarem obras que montam mais de 300 milhões de reais. eu queria presidenta apenas para detalhar falar um pouco sobre aonde estamos investindo. aqui no BRT em Belém no corredor centenário obras que vão ter uma extensão de aproximadamente 20 quilômetros com 27 estações interligando a avenida centenário e rodovia transmagueirão e implantação de faixa exclusiva nas avenidas Júlio César Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos investimentos de mais de 260 milhões de reais. Também faremos e como disse aqui o prefeito de Belém faremos a ampliação do transporte dos terminais rodofoluais. Nós temos hoje quatro terminais faremos a melhoria e a expansão desses terminais. e implantaremos seis novos terminais que aí contemplarão toda essa região trazendo a facilidade da movimentação das famílias e da população de toda esta região. Os terminais que hoje temos que serão melhorados ampliados são Ver o Peso a Palha o Mosqueiro e Princesa Isabel e os seis novos terminais que serão construídos serão o Icoraci Cumbu Ilha Grande Cotijuba Outeiro e o da Universidade Federal do Pará. Essa cobertura dessa malha de atendimento da mobilidade é importantíssima e fundamental para as famílias e a população daqui de Belém. nós também estaremos apoiando aqui com o Recurso Federal recursos do Orçamento Geral da União a fundo perdido investimentos para o projeto do Mergulhão do Tapanã. São investimentos para a elaboração desses projetos. o corredor de integração leste também a elaboração de projetos que eventualmente se tornarão obras de 154 milhões de reais. E também por fim a mobilidade na elaboração de projetos na área de expansão daqui da cidade de Belém que poderá se tornar em investimentos de 184 milhões de reais. Dessa forma a presidenta Dilma governador Simão e todos aqui presentes a diretriz que norteou o programa de mobilidade nesse país buscava ampliação do transporte público e a integração entre eles. A responsabilidade a criação e a decisão foi tomada pela senhora. Então eu gostaria simplesmente de parabenizá-la pela decisão tomada não só no estado do Pará e na cidade de Belém mas em todo o Brasil e agradecer por essa decisão de melhoria das condições de transporte de mobilidade de toda a população brasileira. Parabéns presidenta parabéns ao estado do Pará pelos investimentos recebidos e parabéns à cidade de Belém por tudo que tem recebido do governo federal em parceria com todos nós. Muito obrigado em nome do Ministério das Cidades. Obrigado. Fará uso da palavra o governador do Pará Simão Jateni Minhas amigas e meus amigos eu quero minha cara presidente me permita quebrar o protocolo em seu nome saudar todas as autoridades aqui presentes. Presidente nós temos hoje aqui como é o nosso país diversos grupos temos aqui cada um com a sua história mas certamente temos aqui algo que nos une a todos independente de qualquer uma outra diferença que é o desejo de construção de uma sociedade mais justa de uma sociedade mais fraterna de uma sociedade melhor. É por isso que as minhas primeiras palavras presidente são de festejo e de agradecimento pela sua presença em nosso estado. O estado do Pará se sente muito honrado em receber a presidenta da República do Brasil a quem eu peço uma grande salva de palmas. Já disse em outra oportunidade presidente que a Amazônia representa 60% do território brasileiro abriga algo em torno de 12% da nossa população e gera ainda apenas algo próximo a 8% do PIB do país. Só isso já seria suficiente para nos mostrar o tamanho do desafio que se coloca para cada um e para todos que escolheram a vida pública como o caminho de contribuir para a transformação da realidade. só isso já é suficiente para nos mostrar de forma absolutamente cristalina que por maior que seja qualquer diferença que tenhamos ela deve ser menor do que o compromisso que temos de enfrentar ainda os dois grandes adversários do nosso estado e lamentavelmente do nosso país que são a pobreza e a desigualdade. Esses são os nossos dois grandes adversários e isso é que sem dúvida nos une independente de qualquer uma outra coisa. Hoje a senhora vem anunciar projetos importantes para o estado e particularmente para Belém. ao ouvir o que estava sendo anunciado refletia sobre o passado até porque aprendi muito jovem que a história por sorte nem começa quando chegamos nem termina quando saímos e recordava que esse país há décadas fez uma opção que hoje eu acho que é possível identificar como uma opção equivocada quando optou pelo transporte individual e não pelo transporte coletivo como forma de mobilidade nas cidades. Um país com a dimensão continental no limite nos empurrou progressivamente para desafios cada vez maiores e hoje de vez em quando quando ouço comentários sobre a multiplicação de acidentes com motociclistas que cada vez mais se transforma em quase um problema de saúde pública nesse país. Não posso deixar de fazer o registro de que essa foi a única saída que a sociedade deixou sobretudo para a população de renda mais baixa poder se deslocar e resolver o seu problema da mobilidade. Então como poderia eu num momento como esse onde se discute realmente um programa de transporte coletivo não vir aqui e aplaudir com toda a força com toda a crença de que damos um passo importante na construção de um novo tempo. Parabéns presidente pela decisão. não vou me alongar não vou me alongar até porque vim mais para ouvir do que para falar mas quero aproveitar o momento para reafirmar e acho que isso posso fazê-lo em nome de cada um dos paraenses de bem e do bem lhes dizer presidente que todos os que quiserem se ombrear a esse povo que tem muitas marcas tem a marca da solidariedade da fraternidade do receber bem todos que quiserem se unir a essa região que tem sido muito fértil na produção de mitos que não raramente é tratada como inferno verde ou celeiro do mundo como almoxarifado ou santuário mas que tem como sua maior riqueza não os seus minérios que tem como sua maior riqueza não as suas florestas que tem como sua maior riqueza não os seus rios mas que tem como sua maior riqueza a sua gente o seu povo o que eu tenho certeza presidente o que eu tenho absoluta convicção que posso dizer aqui a senhora que se pudéssemos ver o que tem no coração de cada uma das pessoas que aqui está certamente o que ela gostaria de dizer é que o paraense quer sim continuar contribuindo para o desenvolvimento brasileiro mas entende que a única forma ética a única forma correta a única forma moderna de fazê-lo é através do seu próprio desenvolvimento muito obrigado presidenta pela sua presença aqui no nosso estado senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff Estou muito feliz de estar aqui nós sabemos e eu já estive aqui várias vezes antes que essa é uma cidade arborizada cercada por rios e que tem essa interessantíssima característica de ter muitas mangueiras e de fato deve ser muito bom morar numa cidade que de repente você pode suchar uma árvore e cai uma manga na sua mão né é de fato algo que todo mundo quer é pegar e ter acesso a uma boa manga e o que me disseram que as mangas aqui são excepcionalmente doces e nós sabemos que além dessas belas características geográficas Belém enfrenta alguns dos desafios que todas as cidades as grandes cidades desse país e mesmo já as médias começam a enfrentar que é esse desafio da mobilidade urbana o que que é a mobilidade urbana é o direito de cada um de nós na cidade em que mora ir da casa para o trabalho do trabalho para casa ir para uma universidade estudar ter seu momento de lazer e tomar um chopinho na esquina ou no centro ou aonde for que você queira tomar chopinho enfim é o direito à vida ao lazer à visita à sua própria família a passeio com seus namorados esposos noivos enfim cada um faz o que quer meu filho se o papa disse isso quem sou eu para falar o contrário então essa questão da mobilidade urbana que a gente fala mobilidade urbana é igual a vida como é que você vive nessa invenção humana chamada cidade para você viver bem você tem de ter seu tempo o controle do seu tempo ora numa grande aglomeração humana o tempo é dado também pelo transporte quanto mais rápido o transporte quanto mais seguro o transporte quanto mais barato o transporte melhor é para cada um de nós daí porque o governo federal já nos últimos nos dois últimos anos do presidente Lula tomou uma decisão histórica o governo federal tem de conseguir investir em transporte urbano de massa aí entendido metrô VLT o chamado BRT que quer dizer BRT vocês sabem é assim ó é bus rapid transit mas não chama isso a gente tinha de chamar BRT pelo nome que deu o criador dele lá eu acho há uns 20 30 anos lá em Paraná ele chamava Jamie Lerner e botou o nome de Ligerinho então BRT é igual a Ligerinho vamos dizer a versão brasileira do BRT que é a versão inicial viu que ninguém fazia BRT ele foi um dos pioneiros em segregar corredor de ônibus e fazer o transporte rápido o transporte rápido de ônibus bom então nós resolvemos fazer isso no início nos dois últimos anos do presidente Lula nós investimos um pouco mas no início do meu governo deu para a gente fazer um projeto bem grande bem robusto e hoje nós temos um projeto de investimento em metrô VLT BRT melhoria de sinalização construção de situações em que a prefeitura ou o governo do estado pode gerir melhor o trânsito nós colocamos 143 bilhões de reais 143 bilhões nunca o governo federal botou tanto dinheiro em transporte e era e era por que que nós botamos é por isso é pelo compromisso com a população é pelo fato de que a vida de cada um dos brasileiros ela tem de ser melhor pela renda pelo que ganha pelo emprego que tem pela capacitação profissional e pelo estudo que vai dar o futuro para eles e pelo presente ganhando a maior quantidade possível de tempo em benefício da vida de cada um por isso nós fizemos isso e aí optamos por um tipo de transporte nós colocamos dinheiro do orçamento da União e nós fazemos um tipo de investimento que eu chamo de mãe para filho qual é o tipo de investimento de mãe para filho que nós fazemos para estados e municípios é o investimento porque é muito caro fazer transporte coletivo se não for uma parceria ou se a União não botar o dinheiro não sai transporte coletivo no Brasil e aí nós financiamos em 30 anos com 5 de carência e 5% de juros é isso que nós fazemos então continuando a gente quer que melhore a rapidez a gente quer que melhore a rapidez a segurança então nós chegamos à seguinte conclusão vamos dar prioridade a segregar segregar a via de transporte segregar a via de transporte significa o seguinte ou você faz metrô porque o metrô segregar é o seguinte não pode ninguém cruzar ninguém pode cruzar a rua não pode ter sinal de trânsito era essa é essa a ideia do metrô ele vai por baixo né ou ele vai pela superfície que é o VLT que é um veículo leve sob trilho ele vai por cima aí ele para de estação em estação não tem travessia e não tem sinal de trânsito essa é a ideia do sistema de trilho aí a gente pode fazer uma variante do sistema do trilho que é o nosso ligeirinho que é segregar num corredor de ônibus ter estações e você parar aí tem cidades que são especiais elas têm possibilidade de transporte fluvial aqui tem aqui tem aqui tem essa grande esse grande valor que é o transporte fluvial porque ninguém fica fazendo um sinal no meio do rio né bota uma sinaleira lá e você para e as pessoas atravessam não tem isso no rio o rio já está segregado então é uma grande um grandissíssimo negócio por isso que a gente quer olhar o transporte e juntar tudo junta o transporte fluvial com o metrô com o VLT ou com o BRT ou com o que tiver depende do lugar não tem uma receita única Belém não é igual a Belo Horizonte aqui tem rio Belo Horizonte tem riacho eu sou de Belo Horizonte por isso que eu estou falando nós temos um córrego né córrego do leitão aqui não aqui é essa fantástica quantidade de água então aqui nós estamos apoiando um sistema integrado que é um sistema de transporte sobre a terra que é esse transporte segregado que chamam BRT e eu insisto em contar que chama ligeirinho insisto em contar isso e o sistema de transporte fluvial então essa nossa parceria é uma parceria importante são 300 aqui e agora são 315 milhões de reais uma parte é dinheiro do orçamento né do orçamento a outra parte é financiamento naquelas condições que eu disse 30 anos 5 de carência 5% de juros e aí nós vamos fazer vários corredores o corredor centenário e outros integrando a outros corredores que já estão sendo implantados com recursos federais que é o da Avenida Almirante Barroso e da Augusto Montenegro e dentro dessa fantástica característica de Belém e como diz a música eu não sei eu acho que foi o Jatene que citou a música esse rio é minha rua dentro dessa ideia da importância do transporte fluvial este rio é minha rua nós vamos apoiar a implantação e a reconstrução de 10 terminais fluviais e vamos integrar primeira vez que eu cheguei aqui eu fui lá no mercado ver o peso primeira coisa que uma pessoa que vem lá do das outros estados do Brasil faz é isso vai lá no ver o peso por isso eu fiquei muito feliz de ver que tem uma estação no ver o peso que ela vai ser modernizada que ela não vai que nós vamos modernizar recuperar tornar essa estação muito importante porque eu digo para vocês é símbolo de Belém para mim é símbolo aonde você vai vou lá no ver o peso sem desmerecer a palha o mosquedo e a princesa Isabel sem desmerecer elas eu falei do ver o peso que foi a minha experiência eu fui lá no ver o peso aliás todas as vezes que eu vim aqui sem ser presidente da república porque agora para mim no ver o peso eu incomodaria metade do pessoal que estava lá no ver o peso que vai eu e toda a minha segurança mas quando eu era ministra não tinha isso então mesmo assim eu ia lá aí obrigada pela informação que eu não entendi porque eu não escutei ah tá bem eu vou levar o chapéu tá pode deixar é que eu ganhei um chapéu para mim para quando eu for para Marabá eu boto o chapéu e agradece ele me pediu bota o chapéu e me agradece eu vou falar esse chapéu entendeu tá certo bom além disso nós vamos implantar outros terminais o ministro já falou aqui mas eu acho muito importante repetir Icuaraci Cumbu Ilha Grande Cotiju Boteiro e o da universidade e nós fazemos outra coisa que é muito importante também tem hora que nós somos todos brasileiros muito apressados nós não olhamos para você chegar num ponto que você precisa de fazer antes então eu quero aqui destacar uma coisa nós também apoiamos nós damos recursos para que se faça a elaboração dos projetos sem projeto não tem obra sem projeto nós não temos o que fazer sem projeto as coisas atrasam então aqui hoje nós estamos também assegurando recursos para projetos nas obras do mergulhão do terminal Tapanã para um corredor de integração leste e para corredores de transporte de passageiros na área de expansão metropolitana ou seja nós estamos não só financiando o que está pronto mas também criando as condições para que depois tenha coisa para fazer porque um dos maiores problemas que nós tivemos é que não tinha projeto no Brasil então agora vai ter e tem de dar para quem quem executa quem está olhando o problema e aí eu quero falar sobre uma coisa que nós conquistamos e a gente tem de estar bem atento para que ela seja sempre mantida o governo federal desde o presidente Lula passando por 18 anos dele agora nos meus quatro anos nós jamais em tempo algum olhamos para que partido político ou em que agremiação religiosa ou em que clube futebolístico estava o governador e o prefeito jamais fizemos isso porque nós sabemos que para além de qualquer coisa o compromisso eu fui eleita para ser presidenta de todos os brasileiros e brasileiras estou de olho nas brasileiras o governador foi eleito para ser governador de todos os paraenses e o prefeito foi eleito para ser governador de todos os cidadãos e das cidadãs de Belém nós nós não podemos repetir a prática antiga e superada de usar do dinheiro público que é do povo brasileiro para fazer política com ele a política que eu tenho de fazer é outra é dos interesses da população então nós não nós temos parceria com todos os governos da federação com todas as prefeituras da federação nós olhamos para todos olhando as carências da população olhando as características da população me dá água por favor eu já olhei ah olha que se não é você pedir nem eu tinha lembrado que tem uma água aqui escondida bom eu quero dizer para vocês que isso é muito importante isso faz parte democracia é o direito das pessoas falarem o direito e a liberdade de imprensa a democracia é o fato de você respeitar as opiniões dos outros mas democracia é também o uso republicano do dinheiro público democracia é isso daí porque eu quero dizer para vocês que com essas obras e projetos a nossa carteira de investimento em mobilidade urbana aqui em Belém ultrapassa um bilhão de reais e eu tenho absoluta certeza que não houve um investimento concentrado em quatro anos agora ainda não deu quatro mas em três anos e pouco de um bilhão de reais aqui em Belém Nunquinha Nunquinha daí eu quero dizer para vocês que isso é algo fundamental porque qual é o objetivo de você ficar integrando modal não é porque a gente acha moderno é moderno mas não é só por isso não é porque é correto é por isso mas não é só por isso é sobretudo porque se você integrar o rodo o fluvial o trilho quando houver o trilho você obtém a possibilidade de ter um bilhete único quando você tem um bilhete único o transporte fica mais barato para a população e esse é um processo você não pode acordar de manhã e falar hoje vai ter bilhete único não adianta porque não vai mas você vai criar as condições para que em um determinado momento você possa cobrar o bilhete único de uma ponta a outra da cidade todo mundo está fazendo isso no Brasil os prefeitos e os governadores construindo as condições para que se possa cobrar um bilhete único finalmente eu quero dizer para vocês algumas outras coisas eu quero aproveitar o momento e falar de duas coisas primeiro do Minha Casa Minha Vida o Minha Casa Minha Vida é um programa que nós construímos porque obviamente houve toda a participação dos movimentos sociais até porque eles construíram a proposta das construções de interesse social num determinado momento junto com o Congresso houve toda uma discussão a respeito do fato que nós não tínhamos no Brasil uma política habitacional então quero dizer para vocês que o Minha Casa Minha Vida é fruto da seguinte reflexão casa não é privilégio primeira reflexão não pode ser privilégio de alguns casa tem de ser direito de todos bom segunda reflexão a segunda reflexão foi a seguinte entregue entregue a uma oferta só de mercado essa coisa não fecha a equação não fecha por quê porque quem ganha até quem ganha até mil seiscentos reais não tem condições de atender sua família alimentá-la direito não tem condições de fazer tudo o que tem de fazer e ainda pagar um financiamento a preço de mercado de cinquenta mil reais quarenta e cinco mil reais dependendo da região cinquenta e cinco mil reais não tem a equação não fecha a pessoa não vai ter dinheiro no fim do mês para viver e pagar a casa era essa constatação daí nós fizemos o seguinte nós chegamos a seguinte análise da onde que vem o dinheiro do orçamento da união vem do pagamento de impostos de todos os brasileiros e brasileiras é absolutamente justo que esse dinheiro sirva para que a gente garanta para aquela população mais pobre mais frágil o acesso a sua casa porque assim fazendo nós estamos melhorando a vida de cada um e de cada uma daí nós colocamos uma quantidade expressiva de dinheiro para subsidiar o que é subsidiar o governo paga uma parte da casa e o cidadão ou a cidadã o chefe da família os homens e as mulheres desse país pagam a outra para vocês terem uma ideia nas faixas de renda mais baixa nós pagamos em torno o governo federal paga em torno de 95% do valor da casa é isso que nós pagamos por isso que sai do chão o programa o programa sai do chão porque nós pagamos uma parte e também o fundo de garantia contribui totalizando esses 95% por isso que cada pessoa do minha casa minha vida que entrar dentro da sua casa entre de cabeça erguida porque não deve nada nem a ninguém a ninguém ela deve esse dinheiro é da cidadania desse país não deve ao governo federal também não a única coisa que nós fizemos foi fazer a opção política correta a opção política em favor daqueles que no Brasil nunca tiveram todos os direitos nós olhamos também para a faixa superior a que vai de 1600 até 2230 mais ou menos eu não estou hoje com esse número preciso mas é em torno disso nessa faixa a gente a gente dá a contribuição menor quanto maior a renda menor a contribuição mas todos têm contribuição de alguma forma até 5 mil reais ela vai diminuindo muito porque todo mundo no Brasil tem direito a casa própria e além disso é bom saber que a casa própria não só é um sonho como é uma realidade hoje no Brasil nós estamos perseguindo isso melhorando a cada vez quando fazem uma crítica ao programa nós vamos lá e olhamos eu sou por exemplo uma presidenta que ao visitar uma casa como a gente é mulher você olha como é que está a cozinha se o azulejo da cozinha vai até uma certa altura para facilitar que se lave olha se está azulejado o banheiro olha o tamanho da janela para ver se está entrando o sol direitinho olha o acabamento nós e a caixa econômica tem de fazer isso melhorar cada dia mais o padrão construtivo porque para o povo desse país nós não queremos qualquer coisa não nós queremos que ele tenha o melhor possível assim gente eu quero eu encerrei minha parte da minha casa minha vida quero dizer outra coisa que eu acho importantíssimo e que aqui no estado do Ceará ah não do estado do Ceará desculpa gente é que eu vim do Ceará ontem eu estava no Ceará aqui eu não falei uma coisa ah não falei sim falei para vocês que aqui no Pará o minha casa minha vida tem o minha casa minha vida tem em todos os municípios 34 mil entregues casas entregues e tem 83 mil e 700 contratadas o total é 117 mil e 700 casas aqui no Pará quero falar outra coisa aqui também que é o Pronatec eu acho Pronatec um dos melhores programas que nós fizemos é um programa de capacitação profissional é um programa de formação técnica e aqui é um dos estados em que isso tem sido muito bem realizado nós temos uma parceria com o sistema S o Senai o Senac o Senat e o Senar essa parceria é feita com eles com as nossas escolas e ela resulta que aqui nós temos 126 mil e 400 matrículas no Pronatec e por último eu quero falar dos mais médicos quando eu fui fazer o mais médicos disseram para mim não faça presidenta não faça esse programa dos mais médicos porque vai dar uma vai ter muita crítica vai ter muito problema não faz bom eu sabia que ia dar muita crítica mas eu tinha certeza que o povo brasileiro quando esse programa começasse ia saber que estávamos no caminho certo porque gente aqui no Pará por exemplo aqui no Pará pediram para nós 537 médicos até o fim desse mês de março já estão em treinamento vai ter aqui 530 em 124 municípios e a partir do início de abril porque também nós já estamos treinando nós teremos só de cumprir mais 7 mais 7 mais 7 médicos para chegar ao que foi pedido lá em setembro agosto setembro é entre agosto e setembro então eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho do mais médicos sabe por que que eu tenho eu tenho primeiro porque nós de fato tivemos coragem para fazer o programa mas sobretudo porque esse programa ele visava uma coisa é impossível dar saúde de qualidade para alguém se você não tem o médico no posto de saúde 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos num posto de saúde os 20% restantes precisam ou de unidades de pronto atendimento a UPA ou de hospital mas 80% é fundamental até para que não haja fila sobre os hospitais e as UPAs que você dê um bom atendimento é certo que você não dá um bom atendimento se você não tiver médico você não tem como dar um bom atendimento se você não tiver médico daí nós não só tínhamos de ampliar os postos de saúde aqui por exemplo tem 524 postos de saúde aprovados para serem construídos como também a gente precisava de médico e aí o que nós fizemos chamamos primeiro os médicos brasileiros para trabalhar nesses postos e depois chamamos médicos formados fora do Brasil para ocupar esses postos isso vai melhorar a qualidade da saúde aqui e em todo o Brasil eu destaco a necessidade nós vamos chegar agora em abril ofertando os 13 mil 225 médicos que nós havíamos nos comprometido pelos critérios da organização mundial de saúde da OPAS a organização pan-americana de saúde isso significa aumentar a cobertura para 46 milhões de pessoas é isso que significam mais médicos por isso eu quero dizer para vocês mobilidade urbana mobilidade urbana garantir mobilidade urbana garantir educação garantir saúde além de vários outros compromissos que nós temos mas esses são fundamentais porque eles atacam na raiz um dos problemas mais importantes como melhorar a qualidade de vida de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras e aí eu quero dizer assim aqui no Pará eu fico muito satisfeita fico satisfeita mas quero dizer para vocês que tanto uma presidenta quanto um governador quanto um prefeito quando conquista uma coisa tem de pensar assim consigo mesmo conquistamos é verdade mas isso é só um começo nós como cada um dos brasileiros e das brasileiras sempre queremos mais vocês querem mais quando vocês conquistam vocês tem de querer mais então eu quero dizer o seguinte conquistamos mas estamos aqui prontos em parceria com vocês em parceria com as autoridades do estado em parceria com os empresários para sempre avançar e construir mais para nós porque é isso que é governar um país muito obrigado um beijo em cada uma e em cada um está encerrada a cerimônia e aí ó e e Obrigado.